Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu vou falar sobre a técnica de shadowing. Let's get started! O shadowing é uma técnica complementar de aprendizado de línguas. A base do método é o áudio no idioma que você está aprendendo. Recomenda-se também que o áudio esteja acompanhado da transcrição, principalmente se o aluno é iniciante. Ao ouvir, você tenta repetir como uma sombra, o que você ouve. O objetivo é conseguir repetir na mesma velocidade da gravação. E praticar essa técnica enquanto você está caminhando com passos rápidos, maximiza seu estado de alerta e oxigenação. Dê preferência a gravações de alta qualidade, modernas e com vozes agradáveis. Pode-se fazer sombreamento de palavras isoladas, frases soltas, parágrafos e até textos inteiros. A seguir, algumas maneiras de fazer o shadowing. Enquanto escuta, repita o áudio em inglês o mais rápido possível. Ao ouvir e repetir o áudio em inglês, leia a tradução em português. Acompanhe as frases correspondentes de ambos os textos em inglês e português. Repita o áudio em inglês, leia a tradução em português e dê uma olhada rápida no texto em inglês. Agora, inverta o último passo. Repita o áudio em inglês, leia o texto em inglês e dê uma olhada rápida na tradução em português. Repita em voz alta, acompanhando o texto em inglês simultaneamente. Analise o texto e faça anotações sobre o vocabulário e gramática. Tome uma frase em inglês e a reescreva mudando os tempos verbais. Leia o texto em inglês em voz alta várias vezes, se necessário. Transcreva o áudio. Ouça e escreva exatamente o que ouviu, fazendo pausas sempre que necessário. Confira sua transcrição. Veja se as palavras estão escritas corretamente. Leia o texto em inglês em silêncio várias vezes, se necessário. Ouça o áudio em inglês mais algumas vezes. Estudar um áudio com cerca de 5 a 10 minutos por dia e fazer uma autoavaliação em cada 3 dias é muito valioso. And that's it for today. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhores Seu Inglês. Obrigada pela dica de assistir. Practise todos os dias e vejo vocês na próxima vez.